Hora de dissecar um quadrinho bem fora da curva, na verdade. Fala, galera do Cláudio Ribeiro aqui. Hoje a gente vai dissecar Psicopompo, do Otávio Aragão e do Carlos Holanda. Otávio Aragão, inclusive, foi meu orientador do mestrado. Abraço, Otávio aí. Foi um cara que me ajudou muito, como quadrinista, como acadêmico, enfim. Com minha vida profissional, assim. Então, cara, que eu sou muito grato. Valeu, Otávio. Tamo junto. Ele mandou isso aqui pra mim. Eu até fiz. Eu participei da galeria de arte aqui no final com um desenhozinho. Então, muito obrigado. E o quadrinho, na verdade, é um quadrinho muito doido. Muito, muito doido. Vamos falar sobre ele hoje e falar um pouquinho sobre... Não sei. Vamos lá, vamos lá. Então, antes de começar, se você acha tudo no Facebook, Twitter e Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer meu trabalho pra além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor do Universo Guará. Eu tenho uma caixa postal que está aqui do lado, inclusive por onde o Otávio mandou pra mim esse quadrinho. Então, mandem quadrinhos pra mim. Mandem mimos, que eu vou falar aqui no canal. E eu tenho um grupo no Facebook, gente, pra gente comentar sobre... Sobre tudo, na verdade. Sobre fazer quadrinhos, sobre o processo de produção, sobre boas práticas de mercado. Entra lá, até pra você conseguir parceiros de quadrinhos. Quer fazer um quadrinho e não tem ninguém pra desenhar ou pra escrever. Lá tem gente. Entra lá no grupo, vai ser bem legal. Tá bom? Bom, dito isso, vamos fazer como eu sempre faço. Falar de Psicopompo, primeiro do roteiro, depois do desenho, e depois da narrativa. Tá bom? Roteiro. Psicopompo é a história que o Otávio escreveu, o meu orientador que escreveu a história e o Carlos Holanda desenhou. É a história de uma pelada, de um jogo de futebol na favela. E com essa pelada, acaba por decidir o destino do universo. É um pouco esotérico. Se você tá pensando em ler esse quadrinho pra ler uma historinhazinha meio que retinha, uma historinha normal, não é. É uma história que vai em muitos lugares, ela vai e volta, ela quica bastante, porque ela trata de vários aspectos de um jogo de futebol, entendeu? Aspectos esotéricos, aspectos filosóficos, aspectos metafísicos, entendeu? É um quadrinho que vai muito longe, muito longe. Às vezes é difícil de acompanhar, inclusive, porque ele vai e volta em vários momentos pra tentar dar agência pra esse personagem, esse personagem de todos, da história. O Otávio até fala, ele gosta muito disso, de pegar histórias com temas sérios, que o que tá em jogo é muito sério, e dar uma mão de criança pra resolver. Então as crianças que resolvem o problema, as crianças estão com o poder de mudar o mundo, de salvar o mundo. E é isso que acontece em Psicopombo, né? Quer dizer, não sei se salvar o mundo aí, vamos ver aí, lê o quadrinho pra saber se vai salvar ou não, tá? Mas então, então a história é essa, se você tá procurando um quadrinho simples, não vai encontrar, se você tá procurando um quadrinho com a história direta, não vai encontrar, é um quadrinho cheio de meandros, tá? Com o texto às vezes um pouco rebuscado, mas que flerta, né? Porque ele é rebuscado em algumas horas, quando tem um personagem que fala rebuscado, isso é importante. E quando é um moleque da favela, ele fala mais normal, ele fala mais, mais, é, de acordo. Então o personagem tem vozes, é importante isso, ele tem vozes, né? Mas enfim, é uma história que vale uma segunda, terceira leitura pra entender o que ele tá querendo dizer em algumas partes, né? Quanto ao desenho, vamos lá. O desenho de Psicopombo do Carlos Holanda é curioso, eu acho que é a palavra, porque ele é bom, muito competente, né? Isso é inegável, mas ele faz umas escolhas um pouco inusitadas em algumas horas, entendeu? Então o tipo de arte varia bastante, né? Então, vou botar mais perto pra vocês verem, olha só. A arte, ela é uma coisa meio lápis de cor, meio lápis, né? A arte não parece meio lápis. A cor, inclusive, tenta simular um lápis de cor em alguns momentos, um giz de cera, uma coisa assim. Só que em algumas horas ele passa pro digital, Fica um traço mais simples no digital e eu sei que tem um motivo narrativo, a gente vai falar sobre isso na parte narrativa, mas não fica tão claro em algumas horas esse motivo narrativo, parece só que é uma coisa de colagem. Então, o aspecto que ele passa no final com o desenho é uma coisa meio colagem, que às vezes funciona, porque, de novo, a história é muito esotérica, então tem horas que a colagem é bem-vinda pra falar de assuntos que não são necessariamente próximos, né? Então, se colar visualmente também ajuda pra colar narrativamente. Mas tem horas que a colagem é meio arbitrária, parece que é só colagem, né? Parece que tem um traço digital misturado com um traço do papel e aí uma cor digital numa parte que é uma cor a lápis e essa... fica meio... distrai, acho que a palavra é distrai, entendeu? Sei que ele é uma história que não é simples, é uma história rebuscada, então você tem que prestar uma certa atenção e às vezes o desenho distrai um pouco, porque ele tem isso de que se é uma hora digital, hora não, hora muito complexo, hora muito simples, vou abrir a mesma página, deixa eu botar outra página pra vocês verem. Olha só. Hora muito complexo, hora muito simples, então ele não... não é muito estável, entendeu? E isso faz com que o leitor nunca fique em conforto, ele tá sempre tentando se entender na arte ali, e isso às vezes é bom, porque de fato o objetivo da história é esse, em algumas horas deixa você meio desnorteado, e horas não, tem horas que de fato eu queria entender, queria ficar, mas não entender, porque dá pra entender. Eu gostaria de não ter um terreno rugoso, entendeu? Tá numa pista lisa em algumas horas pra poder curtir mais a história e não tá o tempo todo preocupado em entender o desenho, sacou? Então, acho que ela vem constante, horas funcionam muito bem, horas não funcionam tão bem assim. E aí a gente chega na narrativa, a narrativa é o ponto principal do quadrinho, que se você, no quadrinho eu conheço o Otávio e eu conheço a Holanda também, e eu acompanhei um pouco do processo de produção desse quadrinho, então eu sei de algumas coisas que o Otávio pensou, eu sei de algumas coisas que ele implementou nessa história, que são muito engenhosas, muito legais, são conceitos legais, é um quadrinho de experimentação, é um quadrinho, eu vou fazer uma analogia, analogia não, uma comparação aqui talvez indo pro caminho do Dave McKean, uma coisa que o McKean faria, talvez. Então, é bem experimental a parada, e aí por ser experimental, por ser uma coisa bem metafísica em vários sentidos, porque como eu disse, é uma partida de futebol que define a ordem divina das coisas, então Deus e o diabo estão envolvidos na partida do futebol, entendeu? Então ele se permite experimentar narrativamente também, então várias coisas que ele faz em vários momentos são experiências narrativas, entendeu? E aí, como qualquer experiência, algumas funcionam, outras não. É uma analogia que eu faço também é Pink Floyd, Pink Floyd é uma banda que eu acho incrível, adoro, mas tem horas no início de carreira especialmente que tem músicas que eu não consigo ouvir, entendeu? Porque são confusas, são só experiências, entendeu? Eles estavam se encontrando ainda e tem músicas que são maravilhosas, que eu ouço todo dia sem cansar porque elas são muito boas. Então aqui tem um pouco disso, tem experiências que ele faz que funcionam e experiências que ele faz que não funcionam tão bem, tá? Especialmente, deixa eu pegar aqui uns exemplos legais, tá? Tem horas, por exemplo, quando aqui, olha só, você tem um traço diferente na mão do personagem e aí quando ele é pego por essa mão, ela não tem outro traço, entendeu? E esse traço puxa você pra uma outra página que eu não vou dar spoiler, mas que te leva pra outro lugar da história, entendeu? Um outro lugar que eu digo metafisicamente. Então, faz sentido, uma escolha narrativa que faz sentido. Outra coisa legal que eu acho que ele tentou fazer aqui e funcionou a maior parte das vezes é o fato de que a história tem uma espécie de respiração, um ritmo meio, ondulado. Como assim? Em vários momentos você encontra, por exemplo, olha só, deixa eu pegar as primeiras páginas pra vocês verem o que eu quero dizer. Olha só, você tem aqui seis quadros por página, tá? Na página seguinte você tem quatro quadros por página, na página seguinte você tem dois quadros por página e na página seguinte você tem um quadro por página, um splash em cada uma. e aí no final você vira num splash das duas, né? Isso acontece com alguma frequência, ele tem essa coisa de respira, o ritmo de leitura diminui e aumenta, né? Isso como experiência narrativa é super legal. Ajuda na história? Às vezes, entendeu? Tem isso. Então, em algum momento o conceito é super legal, ele faz experiências super interessantes, mas nem sempre essas experiências resultam numa melhor leitura, entendeu? Numa melhor experiência de leitura. especialmente, e aí é uma coisa que eu parte é uma questão narrativa mesmo dos autores e parte é uma questão da editora, editorial, da editora Caligari que não funciona muito bem que é margem, maluco. Então, olha só, o texto está muito colado na margem em alguns momentos aqui no início. Tem textos, tem balões, tem horas que a coisa se o texto fica colado tem que arregaçar aqui para conseguir ler. Está muito colado na margem então não tem margem de segurança. A editora não planejou uma margem de segurança de fato de segurança para as páginas mas principalmente e aí eu acho que é um subproduto desse negócio que ele fez que é muito legal ele falou de hélice da narrativa de crescer e diminuir que em vários momentos o foco narrativo está no meio das páginas está no meio no meio mesmo assim no meio e aí maluco no meio da página num quadrinho com lombada tu não vê entendeu? Então aqui aqui tem um personagem no meio que teoricamente era para ligar as duas páginas e que ele não liga ele só meio que dá uma atrapalhada em alguns momentos entendeu? Tem por exemplo na primeira página uma coisa de um problema aqui olha só psicopompo era para ser um splash incrível era não é um splash incrível é muito bonito só que por conta da margem de segurança e por conta da composição dessa imagem o rosto do protagonista está na lombada então quando eu estou arregaçando aqui você lê quando você está lendo normal você não vê o rosto dele entendeu? Meio que é importante ter o rosto do maluco então em alguns momentos acontece esse tipo de problema é um problema de não necessariamente se faltou uma prova ou se a editora deve ter visto isso acho que é um problema editorial entendeu? de chegar e falar autores isso aqui na lombada não vai funcionar entendeu? isso numa revistinha ia dar certo eu acho você ia conseguir abrir e beleza mas numa lombada ela engasga então coisas que eu sei que iam ser maneiras que o Otávio fez entendeu? que eu sei que iam ser interessantes narrativamente de você ter uma imagem no meio que puxa os elementos da página e tal deixe de funcionar porque o projeto gráfico não acompanhou a ideia do autor então é uma questão mas pensar quando você for fazer o seu quadrinho sempre pensa qual o formato que eu vou fazer vai ser lombada vai ser grampo canoa vai ser capa dura isso faz diferença tá? isso é uma prova que faz diferença e eu só queria aproveitar tem a galeria de arte no final que eu acho maneira na galeria de arte tem uma arte minha olha só aqui é a primeira que aparece que é ele chamando você pra favela e apresentando tipo chega aí chega no meu mundo entendeu? porque o mundo é muito doido então é isso gente basicamente é uma história é uma viagem é uma viagem de ácido eu diria que é essa história se você tá afim de uma viagem de ácido é o quadrinho pra você entra com força né? se você gosta desse traço mais experimental e dessa narrativa experimental também vai ser muito bom pra você agora se você acha isso meio esotérico demais talvez você fique um pouco decepcionado porque tem umas questões ali que ele vai de muito longe entendeu? até um pouco pra mim eu sou um cara que sou um pouco mais quadrado nesse sentido né? eu gosto das coisas mais pipeline assim em algumas horas eu me perdi um pouco na não me perdi na história eu me perdi na viagem que eles fizeram nossa eles foram longe com esse conceito e aí volta entendeu? e é isso gente então é isso obrigado mais uma vez ao Otávio e ao Carlos por terem mandado pra mim muito legal tô muito feliz de ter isso aqui e mal de botar na minha prateleirinha aqui e é isso gente link pra comprar tá na descrição quem quiser curtir a viagem de ácido sem usar dorgas né? tá na descrição beleza? você já leu você não leu comenta aqui embaixo quero saber da opinião de vocês tá bom? é isso curte comenta compartilha se inscreve curte o que todo mundo já sabe e no mais aquele abraço valeu